Você certamente já ouviu falar dos gambás ou saruês, mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não são roedores, são marsupiais. São parentes próximos dos cangurus e dos coalas da Austrália. O Brasil tem três espécies de saruês. O de Delphys marsupialis, também conhecido como saruê comum, que no Brasil só ocorre na Amazônia. O de Delphys albiventris, conhecido como gambá de orelhas brancas, que ocorre nas regiões secas do país. E o de Delphys aurita, conhecido como gambá de orelhas pretas, que vamos tratar nesse vídeo e que só ocorre na Mata Atlântica. Apesar de viver em uma floresta tão restrita, a espécie é classificada como pouco preocupante. Isso porque os indivíduos ocorrem em abundância na região em que se encontram. Se você não entende direito as categorias da IUCN ou não sabe do que se trata, a gente fez um vídeo explicando isso e vai deixar linkado aqui no YouTube. É uma espécie que lida muito bem e até se beneficia com as modificações que o ser humano faz na natureza. Eles conseguem encontrar comida e áreas verdes para viver nas cidades, e você provavelmente já se deparou com algum deles revirando algum lixo. Esse gambá também não é muito visado para caça, já que sua carne não é muito palatável, e nem para exportação como pet exótico, o que faz com que ele não tenha muitas ameaças na região em que se encontra. Mesmo sendo pouco preocupante, não significa que a gente pode desprezar essa espécie. Ela tem seu nicho ecológico, ou seja, o seu papel na natureza e merece o nosso respeito. Ela tem seu nicho ecológico, ou seja, o seu papel na natureza e merece o seu papel na natureza e merece o seu papel na natureza.